Galera, antes de iniciar o vídeo, quero apresentar a vocês meu aplicativo Ground Score. Nele você acompanha tudo no mundo do futebol, com informações, notícias dos principais campeonatos do futebol mundial. Baixe agora para Android e iOS totalmente grátis, clique na descrição do vídeo. E aí, fala galera, beleza? Bernardo aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E galera, no vídeo de hoje, estamos de volta com o Rumo ao Estrelato, aqui no PES 2018 pra vocês. E galera, chegou o dia de escolher o novo time do Bernardo. Porém, esse vídeo vai ser baseado no meu último vídeo, se você não viu, link aqui no card. Mas antes de escolher o nosso novo time, quero ver todo mundo clicando no joinha. Vamos tentar bater 5 mil likes, afinal, o Bernardo Júnior já foi o melhor do mundo duas vezes. Primeira vez pelo Havaí e agora pelo Palmeiras. E galera, se liga aqui nas ofertas. Mano, Mila, Arsenal, Chelsea, Roma, Manchester City e o todo poderoso Paris Saint-Germain. É claro que a gente vai para o Paris Saint-Germain. Fazer o trio Neymar, Cavani e Bernardo Júnior. Então, vamos lá assinar esse contrato e seja o que Deus quiser. E finalmente chegamos aqui na Europa. Agora a gente é jogador do Paris Saint-Germain e bora fazer o trio Neymar, Cavani e Bernardo Júnior. Eu já estou entre os titulares jogando como centro-avante. Cadê o Cavani, mano? Cavani fora do elenco. Provavelmente deve estar machucado. Pô, então bora conhecer o time. Tem o Neymar, Di Maria, Areola, Marquinhos. Não tem o Thiago Silva. Tem o Verratti aqui. Tem o Rabiot. Daniel Alves está fora do elenco. Bora aqui em posição preferida. Vou tirar a posição de centro-avante. Colocar como ponta direita. E bora ver agora quem está usando a 10 aqui no PSG. Neymar está usando a 13. Está usando a 10 e é o Pastor. Então a gente vai pegar a 10 e bora ver como que está o histórico de carreira aqui do Bernardo Júnior. Afinal, a gente começou a nossa história no Havaí. Foram 107 jogos, 66 gols e 13 assistências. Só que o nosso auge foi no Palmeiras, 51 gols, cara. A gente ganhou tudo o que tinha para ganhar. E agora bora jogar pelo Paris Saint-Germain. E se liga aqui, galera, no level que eu vou jogar. Lenda e partida de 10 minutos. Vamos ver se a gente vai ficar com aparência legal. Vou deixar esse penteado um pouco mais curto. Bora tirar também essa lista da cabeça. Bora deixar essa 3 na parte do lado. Bora deixar esse 3. Ela é bem da hora. Ficou bem legal. Tem esse bigodinho aqui que ficou bem legal. Vou usar essa número 1. E vou diminuir a tonalidade. E eu prometi para vocês, se eu fosse o melhor jogador do mundo, eu ia usar essa chuteira aqui, né? Adorada, cara. Então bora usar ela. Bora colocar o meião padrão. E também essa aqui, ó. Camisetas internas. Essa aqui ficou legal, ó. Bola rolé, cara. Fica bem estiloso, ó. Bom, galera. Então é isso. Vamos lá para a nossa grande estreia. Partida dentro de casa aqui no Parque dos Príncipes. E hoje vamos realizar o nosso sonho. Jogador jogar com esse cara aí. Neymar Júnior. Vamos lá. Partiu. E bora pro jogo. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Eu sou o Milton Leite. Eu vou narrar o jogo aqui ao lado de um professor, de um videoblogger, de um escritor, de um jornalista. Que beleza do comentarista Mauro Betti. Que beleza e que faz estar ao seu lado o Milton Leite para uma grande partida. E se não for bom, vai ser muito engraçado. É sempre um craque como você, viu? Amigo ligado no futebol. Iremos acompanhar agora o jogo entre Paris Saint-Germain e Montpellier. Apita o árbitro, rola a bola, começa o jogo. E vamos lá, galera, para a nossa estreia aqui na Europa. Jogamos muito bem na América do Sul, só que agora temos novos desafios. E se liga o que a gente está fazendo aqui, galera. Jogando com o Neymar. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vem Bernardo. Tocou para o Neymar. Pode pintar o lançamento na área. Já vi que o Neymar é faminha, cara. Já vi que o Neymar é faminha. Chutão lá na frente. Bernardo vem chegando aqui. Pega Rabiot. Vai Bernardo. Chegou o Neymar. Passa o Neymar. Limpou o Bernardo. Vem carregando. Jogou para cima. Não pode pintar o chute. A marcação é cabulosa aqui na Europa. Olha só, Bernardo. O que é isso? Passa o Neymar. Passa o Neymar. Olha o toque por cima. Vai sair na cara do gol. Vai, 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 vai. Beleza. Beleza. Toma de Maria. Olha só. De Maria. Só virar o jogo. Lá vem o Bernardo. Escorou. Bateu na trave. Meu Deus. Saiu jogando errado. Limpou. Toca Bernardo. Fominha, cara. Tentei tocar. Fala. Não foi. Beleza. Vai, 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 vai. Vai na frente. Lá vem Bernardo. Beleza. Aperta Bernardo. Tocou pelo meio. Cadê o time? Vambora. Olha só que viradinha de jogo. Bateu de primeira na trave. Caramba. Vambora. Vai, Neymar. Boa, Neymar. Que toque lindo do Neymar. Partiu o Bernardo. Vem levando. Tentou cortar. Girou. Vem para cima. Limpou a jogada. Quem chega? Bateu. Olha só. Vem chegando o Bernardo na frente. Limpou. Tocou ali. Quem chega? Batendo por gol. E... Tá lá dentro, meu garoto. Gol de Di Maria. Batendo com o peito do pé na gaveta, moleque. Olha o trio aí, ó. Di Maria, Neymar e Bernardo juntos. Vai. Beleza. Ah. Eita, nós. Limpou. Vai bater para o gol. Bernardo. Olha o chute. Tirou o meu primeiro gol. Termina o jogo. Bom, ganhamos de 1x0. Não marquei o meu primeiro gol. Tive chance. Só que estava todo mundo marcando o Bernardo. E a gente ganha na estreia aqui no Parque dos Príncipes. Galera, Monaco ganha de 4x0. Girondeza empata. Temos aqui o Lyon empatando o jogo. O Saitetien também empata. Vamos ver quem é os líderes, né? Paris Saint-Germain com 50 pontos. Monaco com 48. O Lyon tá com 44 na cola. Olha o Saitetien ali com 42. E, galera, novamente eu tô entre os titulares. E agora a camisa 10 é nossa. Olha aí, ó. Você assumirá a camisa 10 de Pastore. Agora sim, Neymar Cavani e Bernardo Júnior. A gente perdeu 6 de overall porque a gente tá jogando agora como ponta direita. Mas, mesmo assim, eu espero me tá partida fora de casa estreando o trio aqui no PSG. Partiu e bora pro jogo. Bernardo vem chegando ali. Lançamento na área. Cabeçada pro gol. O Areola, que defesa, rapaz. Vai, vai, vai. Bola enfiada lá na ponta. E aí, zaga. Volta zaga. Driblou. Tacou a bola na frente. Areola. Já toquei no 1-2. Se quiser devolver, estamos aqui, ó. Virou na ponta. Lá vem Bernardo. Subiu. Deu aquele toque pra trás. Voltou o jogo. Olha só. Saiu jogando errado. Lá vem Bernardo. Tentou limpar. Cortou. Limpou. Vai bater na gaveta. Errou a finalização. Ganha. A Cavani. Cavani só devolver. Só devolver quem chega na área. Cavani na frente. Vai Cavani. Só bater pro gol. Só bater pro gol. Cortou. Limpou. Por que não tocou? Bernardo de bicicleta. Não. De cobertura, moleque. Que cabeça. Eu tentei meter a bicicleta, tá ligado? Só que não foi, mano. E aí ele deu aquela cobrida por cima do coleiro. Desculpou o domínio da equipe. Só devolver de novo. Partiu Bernardo. Vem levando. Passa Cavani. Olha o toque por cima. Na cara do gol. Finaliza Cavani. Finaliza Cavani. Vai Neymar. Passou Bernardo. Cavani. Devolveu. Pra Neymar Júlio. Se quiser escorar, Neymar. Valeu. Tentar ir pra frente aqui, ó. Tentou subir. Tocou pra trás. A batida. Foi gol de quem? Do Cavani? Eu pensei que tinha sido gol meu, cara. Então foi assistência minha, né? Olha lá. O lançamento na área. Eu dei aquele toque de cabeça e o Cavani, ó. Aqui, ó. Beleza, Bernardão. Chegou. Lançou na área. Quem chega? Vai Cavani de novo. Tá lá, meu garoto. Cavani matador. Beleza. Beleza. Olha o toque. Lá vem Bernardo. Encarou a marcação. Vai bater no canto. Não acredito. Vai, juiz. Zapita logo. Caramba. Ganhamos de três. Faltou o gol do Neymar. Melhor da partida. Cavani de volta no time. Galera, o Mônaco tá imparável, cara. Goleia de 4x2 o Monte Pelier. Sai Tietchan perde a partida para o Guingampi de 1x0. A gente continua líder com 53 pontos. E bora lá pra nossa terceira partida aqui da Ligue 1. A gente tá mandando muito bem. Vamos tentar manter o mesmo ritmo. Partiu e bora pro jogo. Vamos lá, galera. Bora pro jogo. Por alguma razão, Cavani não vai estar jogando essa partida aqui. Quem tá jogando é o Neymar. No lugar de Cavani. Neymar. Neymar, por que não tocou em mim? Lá vem Bernardo Júnior na área. Se quiser tocar aqui, ó, Di Maria. Beleza. Girou. Olha o toquezinho pra trás. É só limpar o toque aqui na frente. Tocou pra trás pra Neymar. Bate pro gol de calcanhar. Me levando. Meteu pra frente. Passou. De novo. Vai por cima. Boa. Devolve de novo. Devolve. Bernardo bate. Bernardo. Eita. Lá veio o garoto. Pra abrir o placar aqui, moleque. É isso aí. E aí. A tentativa pro gol. Areola. Vou voltar pra ajudar, hein. Lá vem Bernardo. Subiu. Sobrou no maluco. Tira daí. Só virar o jogo. Só virar o jogo. Lá vem Bernardo. Tocou no cantinho. Pra fazer. E tá lá, meu garoto. Dois a zero aqui. Bernardo só escorou. Ó. Ó. Olha lá. Pode pintar o head tricker. Pode pintar o head tricker. Bati. Tirou meu head tricker. Ah, tá se gabando, né safado. Beleza. Dominou. Buscou a marcação. Vai Neymar. Olha o toque. Só tocar. Passa Neymar. Passa Neymar. Olha que toquezinho pra Neymar. Dominou. Vai chutar pro gol. Ui. Tava faltando dele. Tava faltando dele, garoto. E galera, apita o árbitro. É fim de jogo. Ganhamos de 3 a 0. E agora é contra o Girondes. Partida fora de casa aqui na Ligue 1. E eu não sei por qual motivo, só que o técnico não tá colocando o Cavani como centroavante. Tá deixando o Neymar lá na frente, cara. Não sei porquê. Mas enfim, qualquer coisa, mano. Vou fazer o seguinte. Posição preferida. É... Vou deixar aqui como centroavante também por conta da seleção brasileira. Beleza. Vamos lá então. Bora pra cima contra o Girondes. Bora pro jogo. Se quiser devolver, estamos aqui. Já abriu o espaço. Me trazendo. Limpou. Ficaram a marcação. Neymar tá pedindo lá. Neymar. É só devolver. Neymar. Olha o toque pra Bernardo. Limpou. Girou. Levou. Vai bater no canto. Consegui pra acertar o passe. Tô lá na frente. Pra Bernardo. Chegou. Volta aqui. Limpou. Toca ali do lado. Quem bate por gol. Isso. Aperta aí. Vai, vai, vai. Dá mole não. Não dá mole não. Só não pode dar mole. Chegou. Para, tio Bernardo. Vai Cavani. Vai Cavani. Olha o toque na frente. Cavani. É sua chance, Cavani. Cavani. E a gente também sai do jogo pra entrada de Lucas Moura, galera. Ei, Juizão. Vai terminar ou não? Aê, galera. Aperta o árbitro. Fio de jogo. Empate em 0x0. E pra nossa sorte, o Mônaco perdeu de 3x1, cara. Saito Etienne faz 3x1 também. E o Montpellier empata o jogo. A gente ainda é líder com 57 pontos. A diferença é de 3. E galera, o time da Ligue 1 foi anunciado. Olha lá na frente. Bernardo Cavani. Como assim o Cavani não tá nem jogando? Cadê o Neymar? E galera, vamos lá pra mais uma partida dentro de casa. Dessa vez contra o Lyon de Lacazette. Partiu e bora pro jogo. Galera, seguinte. Esse treinador é louco mesmo. Ele colocou no banco Neymar e Cavani. Não sei por qual motivo a gente tá jogando agora como centroavante. E bora ver. Já tô passando lá na frente. Será que esses dois tão ficando de lesão, mano? Agora a responsabilidade tá nos pés do Bernardo Júnior. Camisa 10. Lá vem o Bernardo. Já deu um corte e perdeu a bola. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Boa, boa, boa tentativa. Lá vem o Bernardo. Olha o chute pro gol. A bomba. Não tem problema não. Neymar no banco. Cavani no banco. Bernardo Júnior resolve, garoto. Tá lá. Se quiser virar o jogo, tô sozinho. Sai na cara do gol. Bernardo vem levando. Arrancou. Vai bater no canto. Pra decidir e fazer 2 a 0. Ó, vem bola na área. Vem bola na área. Tem que tomar cuidado. Vou buscar o Bernardo Júnior. Vambora. Quem tá chegando aqui é o Di Maria. Bora, Di Maria. Bora, Di Maria. Bora, Di Maria. Vira o jogo. Servei, Bernardo. Pra fazer seu primeiro head-trick. Bola enfiada na frente. Lacazete. Olha a tentativa com o Lacazete. Tocou de calcanhar. Pode pintar o chute. Pegou. Virou o jogo legal, hein? Evitou a saída. Voltou a bola. Lançamento na área. Pra cabeçada. Dá pra sair. Isso aí. Não, mano. Sobrou no Lacazete, né, cara? Aí não, velho. E, galera, apita o árbitro. Fim de jogo. Vitória no sufoco de 2 a 1. Bernardo Júnior deu conta do recado. Vamos lá. E o Mônaco ganha de 3 a 1. Temos o Gingamp também ganhando. A partida a gente ainda é líder com 60. A diferença é de 3 para o segundo. E aqui pelo Paris Saint-Germain. 5 jogos. 5 gols. 3 assistências. A gente tá indo muito bem. Bom, galera, então é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado. Não esqueça de deixar aquele seu like. Se inscreva no canal. E a gente volta amanhã jogando aqui pelo Paris Saint-Germain. E é daí pra frente em busca da terceira bola de Urubacora. Então é isso. Valeu. Falou. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.